Dando continuidade aqui à trilha de conhecimento Future Payment, nós temos o Breno Lobo, ele que é assessor sênior do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central. Ele fará uma apresentação sobre PIX, instrumento centrado no usuário que vai revolucionar a indústria de pagamentos. Seja muito bem-vindo, Breno, é com você. Obrigado, Luciano. Obrigado à organização da Future Com por ter convidado o Banco Central para participar aqui do evento. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre esse novo meio de pagamento que o Banco Central está criando para disponibilizar para a população brasileira em novembro desse ano. Então, estamos aí num momento de muito trabalho para fazer esse detalhamento final das plataformas tecnológicas, das regras de negócio, enfim. Tem uma apresentação para compartilhar com todo mundo que está acompanhando o evento, para a gente conseguir seguir o que a gente tem para mostrar para vocês aqui hoje, tá? Essa apresentação está bem focada na parte do consumidor, né? A gente está lá querendo dar ênfase aqui nessa apresentação, esses 20 minutos aqui da palestra, para as novas experiências que o PIX pode ter a proporcionar para os consumidores, principalmente na ponta pagadora. A gente tem uma agenda aí no próximo slide, no que a gente pretende abarcar. Antes de entrar na experiência do consumidor propriamente dito, eu vou passar rapidamente pelas características gerais do PIX e depois eu apresento o roadmap, né? Onde estamos no atual momento e também os principais benefícios associados ao PIX, só para finalizar a apresentação. Então, no próximo slide, a gente já apresenta aqui já as sete características que tornam o PIX 1, né? O que é que a gente vem desenvolvendo para que o PIX seja, de fato, um meio de pagamento alternativo que possa ser usado para a população. Como eu falei, eu vou focar ali naquele número 4, o aspecto da conveniência, que é justamente a possibilidade de novas experiências para o consumidor. Mas aí eu passo rapidamente também por todas essas características. A primeira característica, no próximo slide, é a própria velocidade da transação. Então, o próprio nome, o PIX é um pagamento instantâneo, né? Então, uma das características, e já está atribulada no nome, no próprio nome do pagamento instantâneo, é a velocidade da transação. E aqui, quando a gente fala em velocidade, a gente está se referindo à disponibilização dos recursos na conta do usuário recebedor, para ele já poder fazer uso desses recursos. Então, é mais do que uma velocidade da autorização do pagamento por parte do pagador, né? Se a gente pensar no mundo de cartões de crédito, cartões de débito, por exemplo, você tem uma velocidade para autorizar a transação, mas aquele recurso não fica disponível para quem recebe aquela transação imediatamente. Aqui no PIX, tem essa instantaneidade para que os recursos debitados na conta do recebedor possam ser utilizados imediatamente. E aí, a segunda característica é a disponibilidade dos recursos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, independentemente do horário, sábado, domingo, feriado, de madrugada. Então, os recursos estão disponíveis na conta do recebedor, em qualquer horário. A terceira característica, no próximo slide, é a questão da multiplicidade de casos de uso. Então, o nosso cuidado com o Impostorio PIX é permitir que ele possa ser usado para todo e qualquer pagamento ou transferência que você faz hoje. Então, eu posso fazer uma compra, eu posso estar no P2P, fazer uma transferência para outra pessoa, fazer um pagamento, compartilhar uma conta, transferir uma mesada para um filho, fazer uma transferência para fazer qualquer tipo de liquidação de obrigação, meramente qualquer tipo de transferência. Posso fazer uma transação entre pessoas, entre comércio. Então, eu posso lá, no ponto de venda, fazer uma transação, fazer uma compra no comércio eletrônico, posso fazer uma compra em lojas, prestadores de serviços. O B2B é entre negócios, então, empresas pagando empresas, pagando fornecedores, ou empresas pagando pessoas, pagando suas forças salariais, e também pagamentos envolvendo o governo. Tanto da parte da arrecadação do governo, então, o governo arrecadando taxas, tributos, como o governo também fazendo pagamentos, pagando benefícios sociais, pensões, pagando prestadores de serviços. Então, o PIX, toda a nossa infraestrutura que a gente está construindo, está sendo feita para que qualquer pagamento ou transferência possa forçar nessa infraestrutura. O próximo slide, eu entro um pouquinho na parte da conveniência, onde eu vou mais gastar aqui os 20 minutos da palestra, para a gente compartilhar um pouco a nossa expectativa em relação aos casos, as possibilidades de novas experiências a serem apresentadas para os consumidores. Aqui nessa primeira tela, na perspectiva do pagador, a gente já traz um resumo de como o PIX vai ser iniciado. Então, a gente está colocando aí como objeto central um telefone celular. Então, o telefone celular, o smartphone, é o principal instrumento para a iniciação do PIX. Isso não significa que o PIX só vai ser efetivado por meio do telefone celular, ele também pode ser ofertado por meio do Internet Banking, ele pode ser ofertado por meio do Red Hatem, ou até mesmo na roupa do caixa, e isso aí vai ficar a critério de cada instituição, mas por meio do smartphone vai ser uma obrigatoriedade. E também, para poder fazer o PIX, é necessário ter uma conta em alguma instituição. Vou deixar bem claro aqui que o PIX não é um aplicativo. O PIX é um novo meio de pagamento que vai ser ofertado por meio dos aplicativos dos diversos participantes do PIX. Então, tem essa condição de ser uma conta, mas não é uma conta bancária, necessariamente, né? Então, entra aí no conceito de conta transacional, que é como a gente está falando. As contas digitais, as contas de pagamento. Contas de poupança, contas cooperativas, enfim, algo mais amplo. Então, para a emissão PIX, eu vou ter que entrar no meu aplicativo do banco, na instituição de pagamento, na qual eu tenho conta, vou fazer o meu login, e lá dentro eu vou poder escolher ou ler um QR Code, ou fazer uma transferência. Aí vamos usar essas chaves para endereçamento, né? Eu posso fazer uma transferência de recursos. Hoje, para eu fazer uma TED, por exemplo, eu preciso saber o número do banco, o nome do banco, o número da conta, o número da agência, o tipo da conta, o CPF, o CNPJ do beneficiário final. Aqui no PIX, eu vou poder usar uma chave, né? Vou poder usar um e-mail, vou poder usar um número de telefone celular, vou poder usar o CPF, o CNPJ, ou o que a gente chama de endereço virtual de pagamento, né? Que é um número aleatório criado especificamente para identificar a conta do recebedor. Então, com um clique, eu já consigo fazer essa transferência e facilita demais a vida dos pagadores. Tem a parte da notificação, tá? Sempre quando o PIX é realizado, o pagador recebe a notificação. E tudo isso a gente está padronizando no meio do regulamento do PIX, né? O Banco Central está sendo responsável por determinar essas regras. E a gente está tendo cuidado de padronizar essa experiência do usuário. No próximo slide, a gente traz a conveniência também da perspectiva do recebedor. Então, a notificação do pagamento não é só para o pagador, né? O recebedor também será notificado todo o PIX que ele receber. Então, quando a gente pensa aqui num recebedor pessoa física, a gente imagina que alguma notificação seja direcionada para o aplicativo do recebedor, né? Informando que o PIX chegou. E no caso dos estabelecimentos comerciais, tem toda a possibilidade de integração, né? A gente está desenvolvendo uma padronização de APIs, né? Para que varejistas possam conectar os seus sistemas internos às contas, né? Na qual eles recebem os recursos das vendas, para que eles possam ser notificados de que aquele dinheiro caiu para poder facilitar o processo de check-out. No próximo slide, a gente começa a entrar... Mais um slide, por favor. A gente começa a entrar aqui nas novas experiências, para deixar bem claro, né? O que a gente espera que seja desenvolvido aí no mercado. Então, quando a gente fala em termos de transferência entre pessoas, o que é que um pagador, o que é que eu vou precisar fazer para fazer o PIX para outra pessoa? Então, eu vou pegar o meu telefone celular, vou abrir o aplicativo do meu banco, o aplicativo da minha instituição de pagamento, né? O aplicativo naquela instituição na qual eu tenho uma conta. Faço o meu login e boto lá. Fazer uma transferência usando chave, né? Ou algo do gênero, né? Depende de como a instituição vai ofertar o PIX. E aí, quando eu faço isso, eu não preciso mais colocar os dados do recebedor. Eu não preciso saber qual banco que ele tem conta. Eu não preciso saber se é o IPF. Eu não preciso saber se é o IPJ. Eu não preciso saber nada. As informações dele, que obviamente os usuários vão ter que cadastrar e dar consentimento para que uma determinada chave seja vinculada à sua conta, né? Então, é um processo que depende do onboarding aí de cada cidadão brasileiro, de cada empresa brasileira, para facilitar o recebimento de PIX. Então, uma vez ultrapassado esse primeiro passo, né? De cadastrar uma chave para recebimento de PIX, eu posso fazer uma transferência para qualquer pessoa, dando um clique no nome dela que vai me ser disponibilizado ali no meu aplicativo. Ali, quando eu dou aquele clique, já tem armazenado ali a chave que o usuário recebedor cadastrou, né? Então, pode ser, como eu já falei, e-mail, número de cadastro de celular, CPF, CNPJ, ou endereço virtual de pagamento. Isso aí vai ter um milissegundos. Isso vai vir para o Banco Central, vai consultar a nossa base de dados de endereçamento, né? Uma infraestrutura que a gente está construindo, chamada DICT. É nela que vão estar armazenadas todas essas chaves e quais são as contas, agências, bancos, instituições de pagamento vinculadas a essa chave. Então, a gente retorna em milissegundos essas informações para o usuário. Então, na minha tela do meu celular, eu apareço, aparecem para mim todos os dados do usuário recebedor para eu confirmar, né? Eu tenho a certeza que eu estou transferindo para a pessoa correta. E aí, é só eu inserir o valor que eu quero transferir para aquela pessoa, confirmar, fazer algum tipo de autenticação digital. E aqui, como a gente está usando o telefone celular como o principal instrumento de pagamento, tem uma possibilidade de incrementar os aspectos de segurança, né? Eu posso usar biometria, reconhecimento facial. Então, elementos de segurança mais robustos, né? Porque é meramente uma senha, né? Então, eu posso utilizar esses dispositivos presentes em boa parte dos celulares e cada vez celulares mais simples. Vem disponibilizando esse tipo de autenticação digital. Faço autenticação digital, pronto. Em poucos segundos. E aqui, quando eu falo em poucos segundos, o nosso acordo de nível de serviço, né? Como a gente fala, é que 99% dos PIX, eles sejam liquidados em até 10 segundos e que 50% das transações de PIX sejam liquidados em até 5 segundos, né? Então, esse é o ponto de nível de serviço. Esse é o tempo que a gente está mirando aqui dentro do PIX para que os recursos estejam disponíveis para o recebedor fazer o que vem entender com esses recursos. O próximo slide traz a experiência do pagamento com QR Code. E aqui, o pagamento, o QR Code pode ser tanto aquelas platinhas com QR Code que a gente já vê hoje em vários estabelecimentos comerciais, como pode ser um QR Code gerado no meio eletrônico, né? Algo mais sofisticado, que a gente vem chamando de QR Code dinâmico, né? Para diferenciar desse QR Code que, via de regra, ele é impresso e colocado nas plaquetinhas. Ele pode ser já gerado de forma eletrônica, integrado aos sistemas do varejista, do estabelecimento comercial. E aí, a mesma experiência para o usuário. É entrar no aplicativo do meu banco, da minha instituição de pagamento, é fazer o meu login, a opção ler QR Code, eu vou lá ler o QR Code, independentemente da forma como ele foi gerado. Vou ter todo esse processo ali imediato de consulta à base de dados de alhecimento, vou receber todas as informações da compra na tela do meu celular, né? Para eu ter a condição de ver, de fato, eu estou transferindo esses R$100,00 para estabelecimentos tal, vai ter o nome do estabelecimento, vai arrasando o nome fantasia, vai ter o CNPJ, vai ter todas as informações, para eu ter certeza que eu estou transferindo para a pessoa correta. E, mais uma vez, eu confirmo a transação, faço autenticação digital, e imediatamente, independentemente do dia, da hora, em que eu esteja fazendo aquela transação, os recursos estão automaticamente, instantaneamente disponíveis na conta do recebedor. E aí, também, da parte do recebedor, tem aquele você receber um PIX, né? Se eu sou uma pessoa física, via de regra, eu devo receber um comunicado por meio do aplicativo, se eu sou um comerciante, uma empresa, eu posso adequar os meus sistemas, para que via aquela API que eu falei anteriormente, eu consiga perceber que aqueles recursos foram creditados na minha conta, e posso fazer todo um processo de automação comercial, de integração de sistemas, de integração de sistema fiscal, de integração de sistema de estoque, qualquer outro sistema que eu utilizo na minha loja. O próximo slide traz a experiência no e-commerce, por exemplo. Então, no canal computador, estou fazendo uma compra usando um desktop, usando um notebook, não estou usando o celular para fazer a compra, estou usando um computador. Então, vou lá, encher o carrinho de compra, vou ter lá a forma de pagamento, cartão de crédito, boleto, retiro na loja, e vou ter lá a opção PIX, vou fazer um PIX, ou seja, vai sair dinheiro da minha conta e vai entrar na conta do varejista eletrônico. Então, quando eu escolher pagar com PIX, o varejista eletrônico vai gerar um QR Code na tela do computador, e aí eu preciso fazer a minha mesma experiência. Tenho que estar com o meu celular na minha mão, vou abrir o aplicativo no meu banco, vou me logar no meu banco, vou falar, leio QR Code, leio o QR Code, pronto, confirma a transação, autenticação digital, recurso imediatamente disponível na conta, acelera o processo de envio da mercadoria, dado que aquele dinheiro já tem na conta do recebedor, reduz a necessidade de antecipação, de crédito, de capital de giro por parte do recebedor, então tem um potencial aí muito grande de aumentar a eficiência nesse canal de comércio eletrônico. No próximo slide, a experiência do e-commerce no canal mobile, que aqui nesse caso, no canal mobile, eu não tenho como gerar um QR Code, porque eu estou usando o meu dispositivo para ler a compra que eu estou fazendo, não tenho como ler o QR Code gerado no próprio dispositivo. Então tem uma forma da gente fazer isso, que a gente está chamando de link, que é quando eu clicar na opção Pix, aqui eu estou no canal, estou fazendo uma compra, nessa tela mais à esquerda, até a minha, posso comprar cartão de crédito, boleto, e vai ter Pix. Quando eu clico no Pix, o que abre para mim no meu celular é em quais aplicativos de bancos e instituições de pagamento são capazes de ler aquele link. E aí vai estar tudo registrado no Banco Central. Se eu tiver, por exemplo, aqui no exemplo, eu tenho três, eu tenho um ponto em três participantes do Pix. Então ele vai me dar a opção. Com qual participante do Pix você quer iniciar uma transação? Eu vou lá, escolho qual que eu quero iniciar a transação e é exatamente a mesma experiência. Faço o login, já aparece imediatamente todos os dados da minha compra ali na minha tela logo após eu fazer o login. É só confirmar, autenticar digitalmente e todo mundo é notificado da transação. A próxima slide, o Pix também serve para pagar a conta. Estamos aqui no exemplo de uma conta impressa. Eu tenho um código de barras lá embaixo e ali em cima eu estou colocando um QR Code do Pix. Então eu recebi pelo correio uma conta, pode ser qualquer tipo de conta normalmente que a gente paga hoje em dia, um boleto ou um serviço de utilidade pública que aceite receber por meio do Pix. É só pegar aquele papel e a mesma experiência para o usuário final. Sempre a mesma experiência. Abro o aplicativo do meu banco, faço o login, escolho ler o QR Code, leio o QR Code e pago por meio do Pix. Instantaneamente aquele recurso já está disponível. Imagine uma empresa de energia elétrica que cortaram a minha luz, por exemplo, e eu preciso daquela luz num sábado. Se eu for pagar por meio de um boleto, aqui que esse boleto seja liquidado é na terça-feira que eu vou fazer o pagamento na segunda, o dinheiro só cai na conta da companhia de energia elétrica na terça e só vão me ligar, só vão religar a minha energia elétrica na terça. Se eu tivesse problema no sábado no Pix eu já faço o pagamento da conta imediatamente e a companhia elétrica já é capaz de religar a minha conta na hora que aquele dinheiro já está disponibilizado na conta dela. Eu posso também no próximo slide pagar a conta e faturas que eu recebo por meio digital. Então é a mesma lógica do link que eu mostrei lá na conta do comércio eletrônico do mobile. Recebi a conta por meio do meu e-mail vai ter um link quando eu clicar naquele link vai me aparecer todos os PSPs como a gente chama prestador de serviços de pagamento engloba bancos instituições de pagamento e outras instituições financeiras na qual eu tenho conta os aplicativos que estão instalados no meu celular eu escolho qual deles eu quero já vem todas as informações da conta na minha tela e o mesmo processo autentico com firme e notificação para todo mundo. A última experiência que eu trago é só para mostrar que a gente também no próximo slide os pagamentos de governo a gente já tem um acordo de cooperação técnica assinado com o Tesouro Nacional para que as taxas do Tesouro por exemplo a inscrição no Enem eu vou escrever o Enem meu filho vai fazer o Enem esse ano ele vai fazer a pagamento da inscrição dele poderia vir ali um QR code no PIX se eu estou fazendo no desktop geraria um QR code na tela e eu leria aí sairia o dinheiro da conta do meu prestador de serviço de pagamento qualquer participante do PIX não tem mais necessidade de ter convênio por parte de governo e de bancos instituições de pagamento todo e qualquer participante do PIX poderia fazer essa transação e o dinheiro já cai diretamente na conta nunca do Tesouro sem necessidade de intermediários se eu estou fazendo a inscrição por meio do mobile aquela mesma funcionalidade do link que eu clico no link e já abre o aplicativo da instituição na qual eu tenho conta já estamos aqui finalizando só no próximo slide a gente traz também essa questão do PIX agendado então tem essa funcionalidade apesar do nome ser pagamento instantâneo por trás eu posso fazer um agendamento de um PIX como eu faço hoje para fazer uma TED por exemplo como eu posso fazer para pagar uma conta que vence em uma data futura então eu vou poder fazer isso por meio do PIX a gente até está trabalhando em questões de modelos de agendamentos garantidos para ser algo ali que simule uma compra parcelada num cartão de crédito por exemplo então é algo que o PIX também a gente está tentando desenvolver essa funcionalidade o próximo slide traz a questão que a gente trouxe para o mercado na semana passada na última reunião do fórum que é a possibilidade de um serviço de saque de eu conseguir fazer um saque usando a infraestrutura do PIX ou seja fazer um saque em estabelecimentos comerciais então eu estou fazendo uma compra no mercado 100 reais e na verdade eu quero sacar mais 50 então eu faria ali como se fosse uma transação de 150 reais mas que 100 é para fazer a compra dos produtos e 50 eu vou fazer o saque da minha conta do meu prestador de serviço de pagamento independentemente do prestador de serviço de pagamento na qual eu tenho conta então a gente também quer aumentar a competição nesse serviço de saque e dar mais eficiência esse processo de uso do dinheiro e poder ter uma gestão mais eficiente dos recursos em dinheiro em numerário que são tidos pelos estabelecimentos comerciais aí a gente vai para a próxima característica que é das informações agregadas aí é mais para a parte dos varejistas que vai facilitar todo aquele processo de automação e de conciliação o próximo slide traz a questão da segurança eu já falei da possibilidade de utilização dos mecanismos de segurança associados aos telefones celulares e todas as transações de vistas vão ocorrer na rede do sistema financeiro nacional que é uma rede segura robusta na qual cursam estão liquidadas todas as transações de pagamento no país atualmente então é um ambiente realmente bastante seguro e a sétima e última característica é a questão do ambiente aberto hoje a gente tem 980 participantes em processo de adesão então potencialmente os consumidores brasileiros tem 980 oportunidades de escolha de qual instituição eles vão iniciar um PIX obviamente tem que ter uma conta que eu vou ter que abrir essa instituição para eu poder iniciar o PIX e essa multiplicidade de participantes a gente tem de tudo a gente tem FITEC a gente tem varejistas que estão entrando nessa parte de iniciação de pagamento a gente tem bancos tradicionais a gente tem bancos digitais a gente tem cooperativas a gente tem instituições de pagamento inclusive aquelas que ainda não tem volume alto para requerer autorização do Banco Central então a gente está de fato criando um ambiente bastante aberto e competitivo um ponto importante no próximo slide é a questão da tarifação ótimo o PIX é maravilhoso mas quanto eu vou pagar para isso pessoa física não paga nada para usar o PIX independentemente da quantidade de PIX que você faça no mês é grátis para a iniciação de PIX por parte da pessoa física é um serviço que a gente está considerando essencial está dando o mesmo tratamento que o Banco Central dá para o cartão de débito ninguém pode cobrar um consumidor um pagador por fazer uma transação no cartão de débito é uma movimentação de recursos que estão na conta transacional essa é a mesma lógica do PIX a gente incorporou isso para o PIX então não existe tarifação para pessoas físicas fazendo o PIX tem a questão do contexto da pandemia que é no próximo slide que vai ser o grande motor aqui da nossa conversa após essa palestra que já está acabando quatro minutos atrasados já estou acelerando então tem essa como o telefone celular é seu de sua propriedade você não está mexendo com maquininha com cartão com dinheiro é uma coisa mais segura em termos de propagação do vírus então tem essa questão do contactless a gente vai tentar melhorar essa questão do contactless para tecnologias NFC por exemplo no futuro mas hoje só pelo fato de todo o processo ser iniciado autenticado usando um dispositivo particular e próprio sem você ter necessidade de tocar em nada já dá aqui essa melhoria da experiência do consumidor nesse atual contexto de pandemia a gente pode abordar um pouco mais esse assunto quando a gente abrir o debate cronograma nesse slide agora só para mostrar para vocês deixar claro vamos publicar o regulamento do PIX agora em junho no final do mês 3 de novembro o PIX já está em produção para usuários limitados e a partir de 16 de novembro é para todos os cidadãos do sistema financeiro nacional se eu tiver a conta em qualquer instituição participante do PIX eu já vou conseguir fazer o PIX no dia 16 de novembro última slide só para resumir os benefícios do PIX do ponto de vista dos pagadores recebedores tem todo esse processo de facilitação de simplicidade de realização de pagamento eletrônico para pagador e do ponto de vista do recebedor uma possibilidade de integração de automação de ganho de eficiência de velocidade de recebimento e disponibilidade dos recursos com todo um universo de novos modelos de negócio que podem utilizar aqui esse arcabouço essa infraestrutura de PIX que a gente está construindo esse ecossistema como a gente está falando a questão da redução dos custos eu mostrei um slide aqui dos participantes mas aqui não tem intermediários o único intermediário é a instituição na qual você mantém conta e o banco central que faz a liquidação das transações não tem bandeira não tem credenciador não tem emissor se a gente levar para o mundo dos cartões então menos intermediários significam custos menores então a gente em um ambiente altamente competitivo isso vai reduzir tarifa também para estabelecimento comercial receber PIX então a gente acredita que vai ter essa vantagem também para os recebedores e quando a gente pensa em termos de país a gente está aqui todo no processo de eletronização do mercado de pagamento de varejo de usar mais meios eletrônicos que são muito mais eficientes custos sociais menores do que dinheiro em espécie aumentar a competição no mercado tanto entre os prestadores de serviços de pagamento quanto entre outros meios de pagamento a gente melhora a oferta desses outros meios de pagamento e a oferta do próprio PIX por mais instituições a gente contribui também para a inclusão financeira que foi um aspecto que eu abordei pouco mas que é muito importante daqueles 980 participantes tem muitos participantes que estão focados nesse nicho da população que é hoje mal atendida que não tem acesso a uma conta de pagamento uma conta transacional então tem muita gente entrando nessa área que é uma oportunidade muito grande de negócio a gente enxerga que um potencial muito grande de inclusão financeira decorrente do PIX tá esse é o último slide o último slide só para agradecer realmente tem aí um QR Code que vai para a nossa página na internet com FAQ a nossa página tem muitas informações acesse a nossa página no site do Banco Central é isso que eu queria mostrar desculpe ter cedido aí oito minutos da apresentação mas eu acho que agora a gente pode chamar o Luciano de volta para a gente iniciar a mesa de debate muito obrigado Breno estou aqui muito obrigado pela sua apresentação bom se você está nos assistindo e quiser fazer a sua pergunta use o nosso chat e com certeza os painelistas irão responder dentro do tempo hábil claro que aquelas que não forem possíveis devido ao nosso tempo nós responderemos posteriormente via e-mail dando continuidade então ao Futurcom Digital Summit o Futurpayment traz um importante debate abordando o futuro ou presente dos pagamentos é contactless e para debater o tema reunimos aqui Alessandro Raposo CSO da ZUP Breno Lobo assessor sênior do Departamento de Operações Bancária e de Sistema de Pagamentos do Banco Central Daniel Dória Andrade gerente de Pagamentos Digitais e Inovação do Carrefour Maurício Santos diretor de Produtos e Soluções Financeiras da Claro Rafael Ferreira Head de Produtos de Informação e Inteligência do Serpro e o Eduardo Ariel Grunewald ele que é gestor de Serviços de Supermercados da APAS tudo isso acontecerá sob a moderação da Thalita Moreira repórter do Valor empresários panelistas sejam todos muito bem-vindos essa discussão ela tem o patrocínio do Serpro e da ZUP e antes de iniciarmos o debate confira o vídeo promocional da ZUP do pagamento presencial a experiência de um banco digital crie ofereça e opere serviços financeiros com a sua marca ZUP tecnologia para os bancos do futuro mais uma vez panelistas sejam todos bem-vindos tem a palavra então Thalita para moderar Thalita seja muito bem-vinda é contigo Boa noite a todos é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês vou começar fazendo voltando no tempo eu tenho um carinho especial pela Futurecom porque eu comecei nos primeiros anos da minha carreira eu cobri Telecom e eu cobri muitas Futurecom lá em em Floripa eu comecei lá depois eu peguei algumas em São Paulo então fico contente de ver que a marca cresceu tem vários eventos agora então tenho um prazer enorme de estar aqui bom a gente viu a apresentação do Breno agora sobre o Pix e claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Pix mas antes eu queria perguntar a todos que estão aqui acho que a gente para a gente esquentar os motores aqui a gente eu queria perguntar a todos assim é óbvio que a gente está vendo uma aceleração nos comportamentos digitais assim meio que no susto aí né trazido pela pandemia e então e todo mundo já vinha trabalhando em tecnologias de pagamento digital e sem contato e então eu queria saber na visão de vocês que tecnologias a gente vai ver e que devem prosperar nessa nova realidade eu vou começar pelo Breno que já estava aí já está aquecido aí Breno então se puder começar por você mas aí eu gostaria de ouvir todos os participantes sobre isso eu acho que o futuro da dos pagamentos é cada vez a gente evitar o contato principalmente agora né no atual contexto é evitar o contato com coisas com dispositivos que não nos pertençam né então eu acho que cada vez mais as pessoas estão sendo obrigadas né a querer usar o telefone celular para fazer pagamento e a própria indústria de cartões com todo o crescimento das carteiras digitais né que a gente cadastra nossos cartões de crédito ali dentro da carteira digital eu acho que tem uma chance muito grande da tecnologia MFC por mais cara que seja em relação a tecnologia de chip o atual contexto demanda isso mas eu ainda vejo como no futuro as maquininhas tendem a deixar de ser necessárias né eu acho que a gente vai migrar para os pagamentos eletrônicos nos tornar cada vez mais recorrentes e pagamentos iniciados por meio do telefone celular cartão físico dinheiro físico né papel moeda dinheiro espécie moeda metálica maquininhas né coisas físicas eu acho que tendem a desaparecer com o tempo desaparecer não mas diminuir bastante o uso em prol né dessa questão do receio que a gente tem hoje de interagir com dispositivos que não são nossos né que mantém uma questão higiênica mais apropriada fora isso as pessoas vão perceber que é algo mais eficiente algo mais direto algo mais simples mais rápido é uma questão de perceber também essa facilidade nem só a questão do contexto atual acho que quando a pessoa usa o telefone celular para iniciar um pagamento quem usa carteira digital quem usa NFC tem esse sentimento de ser algo realmente muito simples rápido fácil você usa o mecanismo de autenticação que estão ali dentro do telefone celular já melhora também essa questão de segurança então acho que o próprio mecanismo independente do contexto acho que o contexto da pandemia só acelera o contactless mas eu vejo como uma tendência para os próximos meses né bastante acelerado do outro contexto legal Alessandro queria você fala um pouquinho da sua visão sobre isso você que né vocês já estão super inseridos aí com carteiras digitais como é que como é que você vê aí esse futuro próximo né sim Caleta primeiro é um prazer estar aqui com todos vocês e eu imagino assim hoje né já é um pagamento mais digital a pandemia certamente acelerou muito esse processo acho que a gente avançou uns dois anos adiante por conta disso o Breno lembrou muito bem a questão dos pagamentos digitais os pagamentos em carteiras e o que eu entendo para o futuro é que o pagamento ele vai ser cada vez mais invisível como a gente chama então a gente saiu de um pagamento antes que era um pagamento físico com contato tudo isso está avançando nessa linha de pagamentos mais digitais seja utilizando o celular seja utilizando o NFC e quando eu falo do pagamento invisível no futuro é você já ter sua forma de pagar hoje muita gente chama de cartão mas alguns já começam a chamar de identidade digital e a partir da sua identidade digital você consegue autenticar e fazer o pagamento de uma maneira invisível então experiências que eu imagino no futuro são experiências onde você vai ter o varejo ou prestadores de serviços com seus dispositivos integrados podendo reconhecer o consumidor e o consumidor também com dispositivos à mão para poder iniciar um pagamento ou mesmo através da biometria diretamente efetuar o pagamento de uma maneira muito simples ágil trazendo segurança e conveniência legal Daniel como é que você está vendo aí no varejo que tecnologias que você acha que vão vão ou surgir ou acelerar agora nessa saída da pandemia Olá pessoal boa noite prazer participar com vocês também eu vejo muito o que cresceu bastante agora tanto as carteiras digitais quanto as contas digitais então consumidor usando cada vez mais o celular para pagar conta bancária para não ter que ir no banco fazer operações e as carteiras apareceram muito então algumas crescendo muito aparecendo nessas lives no youtube e chamando bastante atenção mas olhando para o varejo e tem um ponto que o Pix vai vir para ajudar bastante é muito difícil para um varejista físico e até online também aceitar diversas carteiras digitais então ainda é um empecilho grande você precisa negociar com todos você precisa integrar todos no seu PDV para você explicar para cada operador de caixa como funciona o que você aceita o que você não aceita isso tudo dificulta bastante então eu acho que o Pix por ser um modelo único para todos que todos possam integrar direto ali vai facilitar bastante para que você consiga aceitar novos meios de pagamento e aumentar a concorrência no PDV do varejo legal Ariel você sua visão é parecida também? Thalita boa noite boa noite a todos quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês a minha visão vai nessa linha mas eu acho que nós passamos agora por uma prova de fogo esse momento do Covid-19 onde nós tivemos uma emissão muito grande de cartões digitais e o consumidor ele teve que nós tivemos que bancarizar forçadamente muitos consumidores que não eram bancarizados no ponto de venda nós tivemos que receber esses cartões digitais da Caixa Econômica Federal eles não estavam preparados para serem recebidos no ponto de venda físico e nós tivemos que nos adequar isso foi muito rápido foi muito rápido então uma primeira adquirência se adequou rapidamente as cartilhas digitais foram uma alternativa para isso e nós percebemos na ponta em que o consumidor ele de certa forma ele se aculturou então nós estamos sofrendo um processo de aculturamento muito rápido muito forte como disse o Daniel nós ainda temos inúmeras etapas para conseguir avançar para conseguir facilitar mas a prova de fogo foi feita nesses últimos 90 dias e a prova de que o consumidor ele consegue sim se adaptar nós conseguimos uma velocidade enorme Maurício qual sua visão aí na na claro assim o que vocês imaginam de tecnologia de expansão de tecnologia e até entrando um pouquinho aí no que o Mariel falou né todo mundo teve que fazer né assim vocês imagino que vocês tenham sentido aí bastante aumento no consumo de dados né então queria até que você falasse também um pouquinho sobre isso por favor perfeito bom boa noite a todos obrigado pelo convite pela participação é uma honra estar aqui debatendo esse assunto tão importante nesse momento na clara e no mercado de telecom a gente não vê muito diferente do que os meus colegas aqui já comentaram né ou seja a pandemia de fato ela ela configurou um diferente cenário de necessidade do cliente né e do comerciante em termos de meios de pagamento então eu divido em três categorias no pagamento físico que eu acho que teve obviamente a necessidade do cliente na questão de higiene né de não ter contato na hora do pagamento e a questão do distanciamento físico né e aí a gente entende que tem realmente uma tendência de menor uso das maquininhas de terceiros né como o Breno falou até né entrando no Pix isso deve se acelerar também e o uso de celular próprio ou de biometria né como a Alessandra comentou não necessariamente a pessoa vai ter que usar o celular para fazer o pagamento futuramente ela pode usar biometria facial por exemplo que é uma coisa que já está sendo bastante usada em países asiáticos como a China e aí nessa questão o cliente está tendo três opções né ele tem o QR Code que já existia né através de wallets digitais que se anteciparam até o Pix e que vão ter com mais força ainda em relação ao Pix a vantagem do QR Code em relação a segunda alternativa que é o NFC é a questão de que o NFC precisa de maquininhas que tenham essa capacidade também de celular que tem essa tecnologia e aí nesse cenário de pandemia com a aceleração dessa necessidade das pessoas a gente entende que o QR Code tem uma vantagem porque a curva de substituição de maquininhas ou dos aparelhos celulares ela vai levar um certo tempo e a biometria facial ela ainda depende de um nível de precisão que a gente ainda não tem hoje né na China usam-se muito escâner ou câmeras né com uma tecnologia maior para ter maior precisão que a gente ainda não tem no momento deve demorar um pouco mais então nossa aposta está no QR Code para os pagamentos físicos em curto e médio prazo em relação ao pagamento online que é a segunda categoria a gente entende a gente tem visto números aí da aceleração né dos comerciantes indo para o mundo de e-commerce e não só também do e-commerce né também o que se chama de conversational commerce né que as pessoas indo para whatsapp messenger e fazendo vendas e transações através de redes sociais e aí a gente vê uma tendência de aumentar os cartões de crédito virtual e free a gente também tem que entender que o Pix ele se aplica a transações de débito você poderia associar um crédito também seria uma opção mas os cartões de crédito devem sobreviver por um bom tempo ainda e aí a necessidade de ter os virtuais para os pagamentos online e a gente também entende que vai obviamente existiu uma substituição da PED pelo Pix né e a terceira categoria são as carteiras digitais né elas já vinham crescendo a gente já vinha várias que já estavam se destacando e a questão da conta digital e do processo de bancarização foi acelerado através do auxílio emergencial né então a gente entende que houve realmente se a gente olha aí os aplicativos mais utilizados nos últimos meses né o cadastro do auxílio emergencial e o Caixa Tem né que é o aplicativo de pagamentos da Caixa né deslancharam em relação a todos os aplicativos a gente passou por um processo de bancarização forçado nesse momento que poderia demorar muitos anos e foi acelerado e a cultura de digitalização dos clientes também melhorou né então isso abre uma oportunidade junto com a questão de regulação de mais fintechs instituições de pagamento também entrando no mercado de ter um mercado mais competitivo e ter mais opções de conta digital dos clientes que é um dos grandes problemas que a gente tem é o cliente utilizando o dinheiro né a gente poderia ter várias opções de meios de pagamento eletrônicos mas se o cliente não deposita esse dinheiro numa conta digital você não consegue abraçar né esse tipo de pagamento é um desafio que todos os países passaram e que não diferentemente o Brasil também passa e a gente entende que a pandemia acelerou esse processo de bancarização em relação às operadoras e para claro obviamente a gente viu um aumento bastante forte de tráfego né de dados porque as pessoas estão em home office né usando suas bandas largas elas estão utilizando muitas vezes o celular estão utilizando também a educação à distância né das suas casas entretenimento né aumentaram por exemplo a Claro tem um serviço que é o Now bateu recorde de vendas de filmes né as pessoas estão mais em casa não podem ir ao cinema então uma preocupação que as operadoras estão tendo e a Claro em especial é de continuar os investimentos que foram feitos nos últimos anos em termos de cobertura disponibilidade de rede velocidade né então isso deve começar isso deve continuar não é só com 5G é através da rede dos 4,5G 4G atuais também para que toda essa capacidade que os clientes passam a ter se mantenha com a disponibilidade adequada o Breno comentou sobre o o real time aí do pagamento instantâneo a meta até 5 segundos isso só vai ser possível através de disponibilidade de redes né e aí tem um trabalho importante aí das operadoras de telecomunicações como enablers né das tecnologias digitais de meios de pagamento legal oi Rafael tudo bem e você qual que é a sua visão aí de tecnologias que vão emergir aí ou se fortalecer com a pandemia boa noite a todos e a todos é o prazer estar aqui participando do evento com vocês é difícil falar por último mas é legal porque a gente está vendo que está todo mundo convergindo a gente acredita muito eu vou juntar aqui um pouco do Alessandro um pouco do Ariel um pouco do Maurício a gente acredita muito que há espaço dependendo do mercado que a gente vai atender a gente acredita muito no contactless a gente acredita muito no NFC e no PIX para facilitar todas essas transações acabamos de passar por uma bancarização recorde eu acho que não tem nada no mundo num período tão curto de tempo mas eu vou ter que atender essas pessoas de forma diferente nós acreditamos muito no pagamento transparente como o Alessandro falou eu vou arriscar um pouquinho aqui em cima da fala do Maurício eu acho que a biometria facial e já nos próximos meses eu estou falando no aspecto de um semestre mais outro semestre um ano a biometria digital através de celular também vai poder trazer essa revolução as ferramentas que hoje já estão disponíveis e principalmente a facilidade junto da LGPD da gente poder validar milhões e milhões de brasileiros já hoje nos traz essa facilidade eu vejo muito o PDV do varejo se revolucionando a você simplesmente e sem qualquer tipo de documento sem qualquer tipo de carteira aquilo se identificar e o atendente te pergunta você quer pagar com quais das suas carteiras digitais apareceu todas aqui e aí eu acho que vem o Pix porque ele tem que fazer toda essa integração agora para as tecnologias a gente acredita muito na validação biométrica seja ela facial digital e outros e também na disponibilização disso para a sociedade de forma ampla aí sim eu preciso das operadoras porque muitas vezes por mais todo o trabalho que tem sido feito ultimamente com aplicações over the top e outras a gente ainda tem um problema de acesso no Brasil o próprio auxílio emergencial colocou isso à prova e milhões e milhões de downloads foram feitos de forma gratuita muitas pessoas não tinham planos de dados muitas pessoas utilizam apenas o Wi-Fi muitas vezes emprestado então a gente tem que entender que todos esses tipos de tecnologia que a gente discutiu aqui vão ter espaço para entregar por um tipo de mercado acreditamos demais nas carteiras digitais principalmente através do celular mas elas vão atingir uma parte da nossa população outra a gente acredita diretamente no pagamento invisível como o Alessandro colocou através da biometria joia legal queria falar um pouquinho sobre o Pix que o Breno já fez uma apresentação bem detalhada sobre isso mas acho que é um assunto que tem despertado bastante curiosidade então Breno queria começar com você falando um pouquinho sobre eu queria que você sempre falasse algumas coisas falasse um pouquinho do BR Code que está sendo criado como é que ele vai como é que ele ajuda nessa interoperabilidade com outros com outros enfim com outros serviços de pagamento e como é que eu queria entender um pouquinho como é que vai funcionar na prática essa interoperabilidade entre serviços de pagamentos outros com o Pix vamos lá por que o BR Code porque a gente padronizou a gente estava percebendo um número crescente de estabelecimentos comerciais que estavam com aquela proliferação de QR Code nos seus balcões então por essa a fragmentação do mercado de carteiras digitais como a gente chama tecnicamente de arranjos de pagamentos fechados cada arranjo fechado cada carteira digital tem o seu próprio QR Code de proprietário então para eu receber o A eu tinha que ter o QR Code da carteira A para receber a carteira B eu tinha que ter o QR Code da carteira B e isso estava a gente fazendo a gente retroagir pelo menos 10 anos no tempo quando lá antes de 2010 a gente tinha uma maquininha de cartão para cada bandeira então a Master só passava naquela maquininha a Visa só passava naquela outra maquininha e aí o Vale só passava em uma das maquininhas e tinha aqueles 5, 6 aquele mundo de maquininha que todos os estabelecimentos tinham que ter então isso gera um problema de competição gera uma barreira entrada de novos ofertantes de pagamentos por meio de QR Code então a gente precisava padronizar essa questão e aproveitamos que o Pix iria usar a estrutura de QR Code para a gente não fazer mais um QR Code colocar lá para acertar Pix olha aqui o QR Code do Pix a gente falou vamos padronizar fizemos o BR Code que traz essa padronização de especificações técnicas em que qualquer arranjo que queira acessar o BR Code todos os arranjos integrantes do sistema de pagamentos brasileiros aí são os maiores arranjos mas também está aberto para qualquer outro arranjo que queira ingressar mesmo que ele não seja integrante mesmo os menores então o estabelecimento comercial vai precisar ter somente um QR Code no seu balcão e aí para eu iniciar um pagamento se eu quero iniciar com o Pix eu vou fazer aquilo que eu falei eu vou entrar no aplicativo do meu banco e vou escolher ali QR Code e vou apontar e ele vai identificar que aquele pagamento vai passar via Pix se eu tiver um arranjo fechado dos que já existem eu vou abrir o aplicativo desse arranjo fechado vou escolher a trilha não no Pix vou escolher a trilha do arranjo fechado vou apontar a minha câmera e ali dentro do QR Code tem as informações que aquele aplicativo consegue ler também e aí eu inicio uma transação pelo mesmo QR Code mas por outro trilho eu saio do trilho do Pix eu não entro no Banco Central e pulso o trilho que eu pulso normalmente então eu racionalizo a infraestrutura de oferta de forma de iniciação principalmente do ponto de vista do estabelecimento comercial que a gente vai precisar de todo esse custo de integração com arranjos hoje existentes e possibilito que qualquer arranjo que oferte a forma de iniciação de pagamento por meio de QR Code utilize aquele QR Code para iniciar no contexto do Pix a integração dos arranjos não é dos arranjos o Pix é um arranjo aberto então ele é interoperável por definição então eu precisaria ter uma conta numa instituição de pagamento particular na qual eu armazeno meus recursos e com ela eu conseguiria fazer transação para outra qualquer instituição de pagamento então vamos dar a mão para ficar mais fácil sem querer fazer propaganda para ninguém tem o PicPay por exemplo o mercado pago então para eu fazer uma compra no PicPay hoje eu preciso ser cliente do PicPay e o estabelecimento comercial precisa ser cliente do PicPay o mercado pago a mesma coisa rapidamente qualquer desculpe dizer iFood qualquer uma que tiver essa estrutura eu preciso ter conta em ambos com o Pix eu posso ter a conta só no PicPay e o estabelecimento comercial tem a conta numa grande instituição financeira e eu vou abrir o aplicativo do PicPay e vou iniciar o pagamento e vai sair da minha conta no PicPay para a conta do estabelecimento comercial então eu interopero não o arranjo o PicPay mas a PicPay como instituição de pagamento na qual eu mantenho uma conta então essa é a forma que a gente integra entendi a gente pega a necessidade das duas pontas serem clientes da mesma instituição basta uma ponta ser cliente de alguma instituição que a transação vai poder ser feita por meio do Pix legal e outra coisa que eu queria saber sobre isso é como é que vai ser a preparação dos lojistas né assim para que em novembro se der a largada para valer assim o que tem que acontecer antes né para no dia D ali os lojistas estarem preparados então Daniel não sei se você poderia falar sobre isso Ariel também como é que como é que vai ser esse processo posso falar um pouquinho no contexto do Carrefour é um grupo muito grande né então a gente separa o Pix em algumas etapas e eu acho que depois o Breno pode pode planar melhor também então o primeiro momento que é em novembro a gente está falando de transferência P2P entre pessoas então no Carrefour no banco Carrefour a gente é autorizado a ser participante direto do Pix então através das nossas contas digitais a gente vai permitir que o nosso cliente faça envio de transferência de dinheiro do Pix para qualquer banco para qualquer carteira digital seja do Itaú seja do PicPay seja do Mercado Pago ou receber também desses locais então a gente permite dar uma forma mais ao nosso cliente de fazer transferências gratuitas entre pessoas aí depois a gente entra de fato no recebimento no varejo e aí eu entendo que no ano que vem que as lojas tanto Carrefour quanto Tacadão que são as lojas do grupo vão poder estar disponíveis a ter o QR Code no PDV e que o cliente passe ali e a expectativa a gente não sabe ainda qual vai ser o custo disso mas a expectativa é que para o varejo seja um custo menor e que a gente possa receber o dinheiro ainda mais rápido do que hoje num cartão de débito por exemplo e mais para frente a gente olhar como é que pode ser o saque e outras ferramentas que a gente pode ter no ponto de venda para o cliente também legal Ariel quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que não vamos ter dificuldades lógico que todo começo de implementação tem um período de adaptação mas é rumo a uma operação mais fácil na frente de loja e no back office também uma conciliação mais simples mais eficiente então nós estamos preparando as lojas para isso conforme nós vamos recebendo as as informações mas acredito que não tenha grande dificuldade na na frente de loja não Tá legal Maurício quer falar um pouquinho sobre isso? Sim é claro ela tem um papel de de operadora de telecom como varejista claro entre lojas próprias e agentes autorizados tem mais do que 1.300 lojas espalhadas pelo Brasil que recebem pagamentos por exemplo de vendas de smartphones e também como operadora ela é recebedora ela faz o papel de faturamento a arrecadação dos pagamentos tanto dos clientes pós-pago seja móvel seja residência através das faturas como também das recargas dos clientes pré-pagos e aí a gente vê com excelentes olhos aí a vinda do Pix a gente tem conversado bastante com o Banco Central com o Breno em relação às oportunidades que a gente tem no caso de pagamento de recargas e faturas a ideia é colocar um QR Code nas faturas da Claro e permitir para que os clientes façam o pagamento através do seu celular lendo o QR Code escolhendo a sua wallet ou seu banco para efetuar aquele pagamento isso com certeza tem vantagens do ponto de vista da Claro receber instantaneamente aqueles pagamentos e reduzir enormemente os custos de arrecadação que as operadoras possuem só para ter uma ideia a grande parte da arrecadação das faturas das operadoras se dá em lotéricas e é um custo bastante alto por ser um pagamento físico então de um lado você tem a conveniência do cliente que não precisa se deslocar até lotérica do banco para fazer aqueles pagamentos de suas faturas muitas vezes eles vão várias vezes a lotérica para pagar a conta de água para pagar a conta de luz depois pagar a conta de telefonia então você tem uma conveniência para o cliente ter uma segurança também uma praticidade e para as operadoras de telecom você tem a grande vantagem que elas reduzem os custos de arrecadação e com recargas também não é diferente a gente pode através do do MinhaClaro dos nossos canais digitais colocar o QR Code do Pix disponível para cada valor de recarga e o cliente facilmente ele pode fazer ali o pagamento com conveniência e também com as mesmas vantagens em termos de redução de pagamento de comissões principalmente nos canais físicos que as grandes operadoras têm para a parte de recarga ou seja o cliente ele paga muito em dinheiro recarga no jornaleiro na farmácia e ele passa a ter ali uma maior facilidade hoje o grande empecilho é porque ou ele não tem conta bancária ou ele não tem cartão de crédito para fazer uma recarga digital pelo celular e ele passa a ter essa vantagem mediante o Pix e mediante os vários novos entrantes como o Breno destacou que passam a participar como instituições de pagamentos ou novos bancos digitais que permitem com que esses clientes sejam bancarizados tenham contas e podem ter essa comodidade e as operadoras também tem serviços financeiros que elas oferecem a Claro já tem serviço de seguro de crédito então não diferentemente a Claro estuda também outros serviços financeiros em outras áreas também e essa questão do Pix também facilita nesse aspecto novos serviços financeiros então a gente vê uma grande vantagem para a Claro e obviamente a Claro assim como as outras operadoras tem uma responsabilidade grande para que isso funcione bem com a questão como eu falei de serem enablers de permitir essa conectividade e aí tem um compromisso de continuar fazendo investimentos nos últimos três anos foram mais de 15 bilhões de reais de investimentos que a Claro fez para ter uma maior cobertura de rede disponibilidade seja banda larga seja móvel para que tanto os clientes pessoas físicas quanto os comerciantes ou os autônomos possam usufruir dos meios de pagamentos digitais da melhor maneira joia Alessandro quer comentar sim Thalita bem eu acho que quando a gente fala aqui fala muito de varejo muitos ficam se pensando poxa e o custo de implementação disso quanto é difícil para que vai ser acessível só para grandes varejistas e aí na Zupa a gente tem muito pensamento de plataforma a gente hoje atua como plataforma de diversas soluções que tem hoje no mercado então assim como o próprio Breno colocou aqui o Bacen são mais de 900 instituições que se credenciaram para se conectar ao Pix a gente entende que o nosso papel aqui é de multiplicar isso por mais milhares de outras instituições que possam também estar utilizando por intermédio da plataforma agregando um pouco o que a gente já teve de experiência citamos aqui o iFood a plataforma de pagamentos digitais do iFood é provida pela Zupa e outras mais então a nossa a nossa visão que a gente entende que pode acontecer é criar uma transição suave algo que se hoje o varejista tem o recebimento por intermédio de uma maquininha vamos disponibilizar o que o R-Code vê essa maquininha ele recebe no e-commerce eletrônico o que o R-Code vê o com-commerce eletrônico pagamento vê o aplicativo a mesma coisa e para viabilizar tudo isso entendo que uma plataforma que possibilite e viabilize esse tipo de coisa facilita muito a entrada de vários menores também então acho que é algo que vai ser acessível para todo o mercado não somente quando a gente pensa em grandes varejistas legal Rafael você queria dar uma continuidade no que o Alessandro colocou que para a gente passa para realmente a adoção de tudo isso que é a usabilidade a experiência do usuário para todas as nossas plataformas que a gente aqui está discutindo isso tem que ser fácil na ponta por mais disponível que seja a gente tem que estar pronto para atender desde do cliente mais simples até o mais complexo aquele que tem maior número de produtos em sua carteira como entregar isso de forma fácil eu acho que passa muito por isso acho que o PDV ou seja a ponta vai se transformar não tem outra forma de eu conseguir entregar isso massivamente a gente vê a evolução de telecomunicações entrega de tecnologia na ponta precisando acelerar um pouco a gente acabou de passar isso agora não só com a questão do Covid e do auxílio emergencial mas também com serviços públicos entregues à sociedade a gente ainda vê que você consegue atingir muita gente através de aplicativos de mensagem mas não de aplicativos diretos ou seja as pessoas ainda estão em cima de uma plataforma que é mais barata é mais acessível e elas já conhecem então se eu consigo juntar a experiência do usuário simplificada facilitada com todos os dados que seja o varejo sejam os bancos seja o estado tenha aí sim a gente vai conseguir entregar isso de forma efetiva nas pontas joia gente uma outra coisa que está despertando curiosidade em todo mundo o anúncio da vinda do WhatsApp como um como um serviço de pagamentos e pelo tamanho pela escala que tem o WhatsApp isso causou aí uma comoção o Banco Central falou não vamos parar e vamos estudar e vamos entender direitinho como é que é então eu queria assim queria ouvir vocês sobre quais as oportunidades e os riscos da vinda de serviços assim tão tão massificados né assim que possam né pender o mercado para um lado ou para o outro né assim pela escala que tem vou começar pelo Breno mas acho que era legal enfim vocês todo mundo dá uma dá uma geral aí sobre como tá enxergando esse assunto bom né a gente a gente acabou né o WhatsApp fez o anúncio que ia lançar o serviço de pagamento talvez as pessoas tenham percebido algum tipo de inovação aí no WhatsApp mas a verdade é que o que o WhatsApp trouxe é uma é o que tá por trás ali é uma transação de cartão né não tem não tem muita inovação é meramente como você disponibiliza para as pessoas e aí tem todo o problema potencial problema concorrencial devido a restrição do número de participantes ali desse dessa solução né então como foi foi algo o WhatsApp tá longe de ser uma uma fintech né o próprio nome já diz no Facebook não é uma fintech uma big tech é algo que já nasce grande já é grande então é o fato é que a gente precisa entender direito o que é esse modelo tá a gente não teve as informações prévias ao lançamento por isso a decisão do Banco Central a gente precisa entender o que é ver como ela essa solução se encaixa dentro do arcabouço regulatório né o que é bem importante entender que apesar de ser um mercado altamente favorável a inovação a novos modelos de negócio o mercado de pagamentos é um mercado regulado né tem uma lei específica que atribui a competência ao Banco Central regular o mercado de pagamentos então não é algo a gente escolheu dar essa liberdade de inovação para a fintech poder entrar e poder desenvolver novos modelos sempre passar pela nossa regulação mas aí você tem um agente aí que não é bem uma fintech é algo mais grandioso em que a gente precisa entender melhor os efeitos sobre o mercado então por isso essa 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 decisão que a gente tomou em que a gente vai procurar entender e dar os direcionamentos para que o modelo possa ser factível e possa ser de fato lançado efetivamente para a população joia Alessandro como é que você vê a chegada de big techs competindo com o PIX com as carteiras digitais qual a sua visão sobre isso? Thalita a minha visão primeiro e eu concordo aqui com o Breno é uma coisa que tem que ser um pouco mais aberta e interoperável eu acho que o desenho do WhatsApp eventualmente com pequenos ajustes pode levar exatamente a isso a gente ter interoperabilidade ter algo mais aberto algo que possa permitir vários participantes e isso de fato eu acredito que vai ser evolução natural assim como a gente teve esse debate há muitos anos atrás quando nasceu a internet e começou a onda de comércio eletrônico existia um debate muito forte com as próprias operadoras aquela época se imaginava por um lado que as operadoras é que teriam o comércio eletrônico e a gente viu a evolução natural do mercado uma direção onde cada participante opera da sua maneira a operadora como um grande enabler nessa hora eu acho que no caso do WhatsApp a gente vai ter um caminho muito similar a esse todas as big techs elas são são bem-vindas e mesmo quando a gente vê até mesmo em pagamentos outra outra visão que a gente pode ter de passado quando nasceu a Apple com com Apple Pay quando a Samsung Samsung e assim por diante todos imaginavam que isso ia modificar e substituir as bandeiras de pagamento e não aconteceu isso passado o tempo foram feitos grandes acordos e existe uma convivência e quem ganhou no final foi o consumidor que tem a disposição de diversos meios de pagamentos e a interoperabilidade então acho que isso vai acabar acontecendo nesse caso também legal mais alguém quer falar sobre esse tema ou a gente passa para frente se eu puder dar um pontinho acho que tudo isso vai passar pela questão da segurança para a gente levar essa segurança para a população para o cidadão para ele ter a tranquilidade de fazer essas transações a gente brinca muito hoje você ir na vendinha fazer uma compra num papel moeda é extremamente fácil a partir do momento que você vai colocando camadas tecnológicas em cima você vai tirando a vontade de utilizar aquilo se você deixa aquilo transparente e rápido porque a gente tem que pensar na questão do on-board o Pix vai interconectar todos esses agentes de pagamento o on-board dos agentes de pagamento é moderno ou desculpa a brincadeira eu tenho que mandar alguma coisa lá em três vias quando a gente conseguir fazer toda essa passagem se eu conseguir entrar numa agência da Claro se eu conseguir entrar no Carrefour e ser identificado já de início ele saber quem eu sou eu autorizei sem identificação utilizando a LGPD e eu simplesmente saí do caixa como a gente vê em vários locais a questão da Amazon nos Estados Unidos onde você não fala com ninguém aí você vai transformar todas essas transações para isso a gente tem que criar toda essa plataforma que permita que a pessoa se ajuste de uma vez como o exemplo que o Alessandro falou o Apple Pay você ajusta uma vez dali para frente independente de onde você está do site do aplicativo ele funciona sempre da mesma forma utilizando biometria ou seja fácil e rápido você até traz uma compra de impulso se eu consigo levar isso para a ponta no Brasil aí sim a gente vai ter uma transformação enorme e não apenas uma modernização dos meios de pagamento que eu tenho hoje legal já que o Maurício falou em segurança acho que eu queria passar para esse tópico e entender um pouquinho assim o que precisa ser feito o que precisa ser melhorado em pagamentos digitais porque assim a gente vê agora durante essa crise com todo mundo usando mais o digital usando o mobile a gente vê aumento de fraude bancária todo tipo de fraude digital então e se isso veio para ficar se esse mundo digital veio para ficar e vai ser cada vez mais isso o que precisa ser em que pé que a gente está hoje em termos de segurança e o que precisa ser feito a mais vocês já comentaram um pouco sobre a adoção de biometria que é uma tendência mas enfim queria ouvi-lo sobre isso Alessandro quer começar? Bem eu acho que é muito natural a própria tecnologia ela vai ajudar muito nesse sentido de melhoria da segurança a biometria como eu comentei eu acredito que é um item chave nessa hora o próprio aparelho celular ele guarda também a possibilidade de você ter várias verificações que eu diria que seriam verificações invisíveis também é possível hoje através de tecnologias você de maneira mais simples primeiro buscar a localização geográfica da pessoa mas verificar inclusive a maneira como a pessoa utiliza o seu aparelho celular a forma como você pressiona a tela pode ser percebida a inclinação do aparelho vários itens que de alguma maneira também se traduzem numa biometria ela ajuda a identificar a pessoa então eu entendo que vai muito por aí é alguma coisa que sempre você vai incluir mais tecnologias para ajudar outra coisa também que eu enxergo muito a questão do comportamental é algo que já é amplamente utilizado então as pessoas elas têm um comportamento já conhecido então por isso esses comportamentos podem ser utilizados também com sistemas de inteligência para verificar se aquela pessoa que está fazendo uma determinada compra um determinado pagamento ela mesmo enfim eu acho que com a tecnologia a gente consegue ter esse aumento da segurança joia Maurício eu queria até aproveitar e te perguntar sobre isso até uma pergunta que veio da plateia assim né nesse sentido de já é possível você olhar a inclinação de câmera tal o jeito que a pessoa digita mas a pergunta que veio da plateia é mas assim isso não requer um aparelho mais sofisticado que ainda tem um custo elevado ou vocês ou a tendência que isso passe a ser feito seja possível também aparelhos mais simples é depende da da funcionalidade que é que é utilizada né alguns aparelhos tem algumas características que seriam usadas para análises mais sofisticadas mas os mais simples como por exemplo a questão da geolocalização através do GPS do celular né ou mesmo a questão como o Alessandro citou né da forma como a pessoa utiliza no touch né na tela e você analisa o comportamento da pessoa cria né um padrão de comportamento daquela pessoa e se alguém está usando o celular por ela ele rejeita uma transação de pagamentos isso é possível ser feito mesmo nos aparelhos mais mais simples desde que sejam smartphones e aí o Brasil tem uma grande vantagem em relação a vários outros países emergentes né o Brasil tem uma porcentagem de todos os aparelhos disponíveis hoje no Brasil de mais do que 80% são smartphones né os 20% restantes e isso cai a cada ano são chamados feature phones que são aqueles aparelhos que não funcionam com aplicativos né então isso comparado a outros países já é uma porcentagem muito boa dentro da população de clientes da Claro esse número passa de 90% né que são smartphones então isso dá uma possibilidade realmente de algumas tecnologias em termos de biometria não são todos os aparelhos que permitem a biometria digital né mas como acho que o Rafael citou ela permite se tiver a câmera a biometria facial aí vai depender dos algoritmos do índice de precisão que depende também da precisão da câmera mas sim já é possível em suma né já utilizar algumas tecnologias mesmo nos aparelhos smartphone mais simples para permitir análises de seguranças mais sofisticadas e a gente vê assim várias a gente vê com aumento aí dos pagamentos digitais obviamente a questão de segurança cibernética e fraudes digitais obviamente aumentando né e aí só que ao mesmo tempo a gente vê grandes oportunidades que permitem reduzir as fraudes no ambiente físico você migrando para o digital e ao mesmo tempo oportunidade de você reduzir as fraudes no digital então citando algumas questões aqui por exemplo a digitalização do dinheiro né cada vez que as pessoas estão fazendo transações em espécie né em dinheiro significa que você não tem a rastreabilidade em termos de lavagem de dinheiro o que os os fraudadores mais querem fazer né é ter é aquele dinheiro que ele lavou eletronicamente o mais rapidamente possível converter em papel moeda né a gente teve uma experiência no passado todas as operadoras praticamente que elas permitiam fazer transferências de saldo de pré-pago de um celular para outro e o índice de fraude era altíssimo porque o que que você via que acontecia os fraudadores clonavam cartões de crédito e ele queria transformar aquele dinheiro do cartão de crédito mais rapidamente possível em papel moeda o que que ele fazia ele comprava a recarga de pré-pago depois ele vendia isso para outras pessoas e prometia fazer a transferência e aí ele falava olha aqui você pode comprar a recarga da Claro por 10 reais eu te vendo por 5 reais compra de mim que eu confiro meu saldo para você e aí ele transformava em dinheiro rapidamente então a gente entende que com a digitalização as contas digitais a bancarização você insere esse dinheiro num sistema financeiro organizado rastreável e aí você reduz táticas de lavagem de dinheiro já é uma grande vantagem com os pagamentos digitais e as contas digitais outra questão são os pagamentos online a gente tem muitas fraudes em pagamentos com cartão de crédito porque a pessoa simplesmente usa seu cartão de crédito se ela copiou clonou é muito fácil existem vários sistemas antifraude dos e-commerces mas eles têm um índice de eficiência 100% com o PIX e a pessoa podendo fazer como o Breno explicou podendo fazer autenticação no celular ela faz a compra online escolhe pagar com o PIX e naquele momento no celular dela ela faz a autenticação garantindo que ela é realmente a dona daquela conta você vai reduzir sensivelmente as fraudes em pagamento online então a gente acredita bastante nisso a autenticação como foi falado aqui por biometria também reduz muito seja digital seja facial e o processo também de onboarding cada vez mais sofisticado os processos de criação de uma conta digital em que você tem inspeção de documento foto de documento você passa a poder usufruir de cadastros que não existiam antes por exemplo agora com o processo de auxílio emergencial o governo criou um cadastro através de junções de bases que se disponibilizar a vários players que usam para abertura de contas por exemplo seria excelente porque você passa a ter mais informações de CPFs que foram regularizados você passa a ter mais informações de clientes que eram invisíveis que você não tinha informações e agora você tem para validação a gente acredita muito que essa questão onboarding do know your customer é fundamental legal Daniel quer falar um pouquinho sobre isso sobre essa experiência com segurança no varejo sim sim eu ia falar um pouco mais na parte do nosso setor financeiro que a gente investe obviamente bastante eu concordo com o que todos falaram aqui a gente investe bastante em biometria bastante em segurança tanto no onboarding quanto nas transações em tudo mas eu acho que tudo isso passa também por uma questão de educação do consumidor com relação à segurança então eu acho que é um papel importante das empresas estarem em contato e estarem informando ensinando os consumidores do que eles podem fazer ou por que que determinado determinada funcionalidade requer uma autenticação a mais ou requer que o consumidor tenha mais cuidado para que ele entenda por que que aquilo é feito e qual o risco que ele tem daquilo para não cair em processos de engenharia sociais que são o que eu vejo pelo menos agora principalmente na pandemia é o que mais está crescendo pessoas que se utilizam para pegar sua informação pegar seus dados e acabar entrando na sua conta e conseguir fazer uma transação óbvio que as autenticações biométricas vão ajudar muito mas quanto mais o consumidor tiver consciência informada do que ele pode fazer e por que aqueles dados são importantes como ele deve se proteger acho que vai ser muito importante também Legal queria aproveitar acho que continuar com o Daniel por enquanto eu queria aproveitar esse gancho para perguntar como é que o varejo está se preparando para a reabertura de estabelecimentos considerando essa necessidade de higiene ainda de manter o distanciamento não sei se você pode falar um pouquinho da experiência de regiões em que isso já está acontecendo enfim como é que vocês estão o que vai ter que ser feito e nesse sentido que soluções de pagamento que vão ter mais espaço claro quando a gente fala do varejo reabrindo para a gente nunca isso foi uma questão é bom no caso de vocês não teve isso a gente fala do carretudo atacadão são atividades essenciais e a gente continua aberto desde o começo se preparando e cuidando para que o cliente se sinta mais seguro entrando lá então desde o começo sempre muito álcool gel espalado pela loja a higienização constante dos produtos dos carrinhos toda pessoa que entra é medida a temperatura em todas as lojas agora tem em algumas lojas já tem uma câmara que que passa raios ultravioletas nos produtos para o cliente já leve higienizado para casa então são algumas coisas que estão caminhando nessa direção e aí quando a gente fala de meio de pagamento eu vejo que tem bastante coisa mudando então já tem mais carteiras digitais aparecendo a nossa própria o próprio nosso nossas próprias contas digitais já tem integração para fazer pagamento das nossas PDVs sem precisar de contato físico então isso tem aumentado os pagamentos por NFC por mais que sejam aceitos em todos os PDVs das nossas lojas eles não são coisas que sobressaíram tanto assim então eles não tem a penetração tão grande como era esperado no começo mas o que eu por conta da pandemia o que eu vejo que é mais importante é o que a gente está se preparando muito principalmente no banco é que até o momento os consumidores continuam com algum poder de compra principalmente por causa do auxílio do governo eles continuam indo nas lojas continuam comprando mas isso não vai durar para sempre então um ponto importante apesar de a gente estar falando bastante de tecnologia aqui acho que o grande desafio do varejo nos próximos meses nos próximos anos vai ser relacionado a crédito então no momento as tecnologias são importantes cuidar da higiene do cliente obviamente é super importante no PDV mas é importante se preparar e a gente tem feito isso bastante para que a gente consiga manter poder de compra do consumidor e ele continue comprando nos próximos meses anos e que o crédito que você dá para ele seja um diferencial para ele continuar comprando na sua loja e não ainda no concorrente então acho que esse é o grande desafio do varejo joia Ariel como é que é a sua visão sobre isso como é que as lojas estão se preparando estão funcionando já no caso mas como é que estão se preparando para essa volta definitiva das pessoas para a rua se bem que acho que nesse setor ao contrário acho que o movimento até cresceu até um programa hoje em dia a gente em fazer compra então queria saber como é que está essa preparação tem uma coisa uma grande rede tem uma capacidade mas o pequenininho acho que tem talvez tenha dificuldades maiores e também entrando um pouquinho nessa questão do crédito que acho que é super importante não adianta ter pagamento e não ter dinheiro para pagar é isso aí nós tivemos que aprender jogando então nós não paramos para aprender a fazer por mais que tenha iniciado na China ido para a Europa e vindo para o Brasil nós fomos acompanhando essa onda e nós sabíamos que isso ia chegar mas a tropicalização da doença era uma forma diferente de trabalhar nós aprendemos tivemos que aprender rápido as coisas foram em ondas então primeiro teve a sobrecarga nas lojas as vendas excessivas na loja depois isso migrou para o e-commerce e o estresse era muito forte o estresse era muito forte porque o colaborador ia trabalhar preocupado e se contagiar e nós tínhamos que tratar de segurança alimentar a preocupação com o consumidor e com uns 545 mil colaboradores que o Estado de São Paulo tem um milhão e meio no Brasil de colaboradores em supermercados mas deu certo os supermercados abasteceram os consumidores graças a Deus não tivemos problemas de grandes contágios nos colaboradores de supermercados e nós fomos adequando toda a operação inclusive a operação dos meios de pagamento parte disso tem a ver com o aculturamento do consumidor do portador do cartão então quando foi dito aí pelos colegas de aculturamento essa é uma preocupação grande então vamos ensinar primeiro para que depois ele possa interagir no ponto de venda para que não gere estresse disso no ponto de venda e depois nós passamos todo esse conhecimento Thalita nós passamos para os outros varejos então se você entrar no portal APAS lá tem todo o material que nós fomos fazendo fomos fazendo com os especialistas as grandes médias e pequenas redes de supermercado foram nos acompanhando e os demais setores agora que estão reabrindo eles vieram conversar conosco olha vocês que já fizeram como foi isso né e nós estamos evoluindo o que eu deixo de quase de apelo aqui é assim o os meios de pagamento no Brasil são os mais caros do mundo ou uns dos mais caros do mundo a Abras fez uma pesquisa alguns anos atrás e dos países pesquisados o Brasil tinha um meio de pagamento mais caro sem reverter isso para o consumidor se você pegar em supermercados supermercados faturaram 350 bilhões de reais nós estamos falando em 1% do faturamento do setor sendo revertido para meios de pagamento então são 3 bi e meio de reais para que na hora do débito tira daqui e passa para lá nós estamos num momento ímpar nós estamos com o trabalho do Banco Central exemplar então nós não podemos perder isso que a tecnologia venha que a experiência do nosso consumidor seja com o menor atrito possível se possível sem atrito que não tenha uma perda ou que a perda seja a menor possível porque perda também reflete em custos mas eu tenho muita preocupação Tarita com a Jabuticaba o que vamos criar a partir da tecnologia nas carteiras digitais em outros meios de pagamento e que isso passe a onerar sem ser revertido para o consumidor sem ser revertido para a cadeia do abastecimento então é um apelo que eu deixo e eu acho que o consumidor sim uma vez que ele esteja que a gente ensine ele o ponto de venda é um bom lugar para ele aprender ele vai se adequar a toda a nova tecnologia que vem legal Breno quer falar um pouquinho sobre essa questão de custos aí de meios de pagamento é isso exatamente isso que eu ia a favor hoje em dia o meio de pagamento eletrônicos no Brasil como sempre quando a gente pensa na cadeia de cartões eles são muito caros ainda para a ponta recebedora dos estabelecimentos comerciais as nossas taxas são superiores ao que a gente observa em muitos países a gente vem numa tendência forte de queda das taxas de desconto cobradas dos estabelecimentos por conta do aumento da competição que a gente está observando até 10 anos atrás eram 2 3 credenciadores agora a gente já tem mais de 20 no mercado os adquirentes vários subadquirentes então aumentou a concorrência o preço está caindo mas de fato ainda é muito elevado e isso é o que vem fazendo um dos principais motivadores para a gente estar trabalhando nesse projeto do Pix a gente precisa não é por acaso que o Pix está inserido na dimensão de competitividade na nossa agenda microeconômica do Banco Central porque a gente precisa trazer mais competição para esse mercado de pagamento de varejo ele ainda é concentrado ele ainda tem custos elevados somente para aceitação então é um dos motivadores pelos quais a gente iniciou o projeto Pix a gente acredita que vai ter reflexo em outros meios de pagamento também porque afinal a gente está colocando mais um competidor no mercado no final do dia o Pix vai competir ali com o cartão de leque com o cartão de crédito com o boleto enfim e isso tende também a melhorar os serviços prestados nesses outros outros meios de pagamento e as taxas cobradas também joia Alessandro você para vocês a questão do custo ele chega a ser uma barreira assim queria te ouvir também sobre isso olha na verdade como a gente atua como plataforma a gente no final tem todos os meios de pagamento disponíveis e acessíveis na plataforma então é fato que quando a gente observa alguns clientes eles têm dificuldades com alguns meios de pagamento específico preterem esse meio de pagamento em detrimento de outros que sejam mais em conta mas a gente no final do dia está falando muito em inclusão a gente está falando em algo que quanto mais acessível e mais gente possa estar utilizando mais competição vai ter e obviamente mais em conta vai ficando mais competitivo vai ficando então hoje de fato o que eu observo no mercado é isso algumas alguns meios preferidos que são mais caros que outros mas não por isso deixando de ser utilizados joia a gente está pertinho aí da assim está na beira aí de chegar ao 5G então queria perguntar sobre isso acho que a gente pode começar pelo Maurício assim como é que o 5G vai transformar ou vai aprimorar a experiência de pagamentos perfeito boa pergunta Thalita o 5G ele reúne uma série de inovações que proporcionarão basicamente velocidade de rede e desempenho mais rápidos os uploads os downloads mais dados que podem ser trafegados em menor tempo menor latência de rede e eles são centenas de vezes melhores do que as nossas redes móveis atuais em pagamentos a gente vê uma série de casos de uso ou seja uma série de vantagens que a gente pode ter também utilizando o 5G então primeiro os pagamentos mais rápidos aí com pagamento instantâneo poder realmente até ser mais rápido do que esse tempo de resposta que a gente está adotando agora com o PIX para que do ponto de vista do consumidor ele não precise ficar numa fila numa loja para efetuar o pagamento ou seja a experiência do cliente naquele momento do pagamento é uma experiência mais rápida é melhor também para o lojista ele é mais fluida em alguns casos até sem POS alguns de vocês aqui comentaram sobre o acho que foi o Alessandro sobre o pagamento invisível sobre o pagamento transparente para o cliente existem até lojas da Amazon Amazon Go nos Estados Unidos que eles estão testando isso o cliente entra na loja detecta-se que o cliente é aquele cliente que tem uma conta na Amazon que tem uma conta em tal banco e ali ele pega os produtos obviamente existem sensores existe uma tecnologia embarcada na loja mas quando ele sai da loja automaticamente está sendo é feito débito da sua conta ou do seu cartão de crédito atrelado a sua conta da Amazon então isso com 5G vai ficar ainda melhor do ponto de vista da praticidade da velocidade da rede a gente vê vantagens do ponto de vista de segurança e fraudes em função desses vários dados que a gente passa a ter acesso mas que podem ser trafegados no momento da transação sem a transação de pagamento ficar lenta e que você possa validar diversos aspectos do cliente para garantir que não haja fraude então você pode validar a localidade você pode validar o comportamento do cliente a biometria e outras coisas sem que a experiência do cliente seja ruim ou seja sem um pagamento rápido você pode também embarcar atrás do meio de pagamento outras tecnologias que são habilitadas de uma maneira melhor através do 5G então por exemplo inteligência artificial machine learning a questão de IoT internet das coisas blockchain e outras tecnologias você pode ter um pagamento mais personalizado cliente a cliente uma experiência de compra mais personalizada que é o sonho de todo mundo poder chegar num ponto que você faça a oferta certa para o cliente certo no momento certo para aquilo que ele quer e aí usando geolocalização dados dos clientes que podem ser trafegados com uma velocidade muito maior você pode ter também a gente pensa muito nas compras transnacionais mas você tem as grandes compras como por exemplo comprar um carro comprar uma casa que essa experiência completa desde você fazer a aplicação e o pedido até passar pelas validações de crédito e desembolso na sua conta isso também pode ser uma coisa muito mais rápida muito através do volume de tráfego de dados que você consegue ter simultaneamente também tem as questões que a gente vê aí de realidade virtual ou aumentada em que a pessoa pode usar um e-commerce através de um óculos por exemplo em que ela está simulando que ela está dentro de uma loja e naquele momento ela pode pegar um produto escolher o que ela gostou e ser feito o débito do pagamento naquele momento então esse também é outro exemplo você está assistindo um vídeo por streaming você gostou de uma bolsa e tem uma oferta ali naquela bolsa e você também consegue fazer um pagamento uma escolha uma compra e um pagamento de um produto durante uma transmissão de vídeo de streaming então existe uma série de funcionalidades ou de casos de uso seja diretos no meio de pagamento seja indiretos através do processo e a experiência do cliente na compra que passam a ser muito mais sofisticados e melhorados através das redes 5G Joia Maurício não Rafael né que acho que também queria comentar sobre esse assunto desculpa a gente está vendo muitas pesquisas nessa questão do 5G e a gente acredita que ela vai trazer uma outra transformação hoje a passar essa questão da confiança da segurança com a possibilidade de você trafegar muito mais dados e poder fazer avaliações melhores poder ter mais informação sobre o que está acontecendo ali eu acho que a gente vai passar para o próximo passo de compras e vendas online eu acho que é isso que vai permitir porque agora nós vamos ter segurança dos dois lados para fazer grandes transações hoje você já vê o início disso em algumas redes sociais em algumas delas você vê por exemplo o início de uma compra de um veículo o início de uma compra de um automóvel hoje a gente tem grandes startups brasileiras que já fazem aluguel de imóveis com a maior tranquilidade do mundo eu acho que o 5G com essa possibilidade de se analisar mais dados trafegar isso com maior rapidez mais segurança vai levar a gente para o próximo passo realmente essas grandes transações essas que impactam a vida das pessoas a compra do imóvel a compra de um veículo a parte de grandes impostos e também das transações financeiras das empresas a gente vai poder levar isso para o próximo passo para poder utilizar isso vai se tornar simples isso vai se tornar como se a gente estivesse aqui fazendo um pedido no iFood eu também vou poder fazer comprar uma casa comprar um veículo que são transações que tem grandes custos financeiros embutidos e aí é que a gente vai trazer um enorme impacto e enorme economia nesses valores legal mas alguém quer comentar sobre esse assunto a gente está com o horário perto do final aqui mas se alguém quiser falar sobre isso ou a gente então vamos passar para a próxima vai vamos lá eu queria essa eu queria ouvir todo mundo mas de forma breve porque a gente está chegando perto do nosso horário e aí a gente ainda sobra um tempinho para a gente fazer as perguntas algumas perguntas da plateia a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui mas queria que vocês comentassem como massificar soluções de pagamentos digitais no Brasil a gente já comentou aqui que tem gente que não tem excesso de plano de dados ou o celular é simples demais e até mesmo os estabelecimentos comerciais muitos têm uma coisa ali uma conexão precária e tal queria muitos nem usam ainda tem lugar que não aceita cartão então queria ouvir vocês sobre isso Alessandro quer começar? Bem Thalita eu acho que primeiro acho que um ponto importante é essa questão da massificação a gente fala muito de inclusão de desenvolvimento e algo que eu acho que é muito relevante quando a gente fala principalmente em pagamentos digitais está intimamente ligado à evolução da nossa economia evolução do nosso mercado mas comparando o que a gente pode utilizar aqui fala-se muito da Coreia do Sul e muito se atribui à Coreia do Sul a revolução que ela teve em função da educação mas pouca gente fala que essa revolução estava também ligado a uma revolução do lado de pagamentos digitais e inclusão financeira essas duas coisas juntas que fizeram aquele país sair do momento totalmente quebrado para uma potência em poucos anos então acho que o nosso papel aqui é um papel de fazer com que isso aconteça e acelere na minha visão os dois pontos precisam estar bem trabalhados um é o lado do consumidor então a bancarização que a gente está experimentando agora de uma maneira massiva ela é muito importante essa inclusão é muito importante e do outro lado que é o lado do varejo a gente precisa ter acesso à tecnologia também então falando um pouquinho mais uma vez sobre a questão de plataforma como coloquei eu acho que esse acaba sendo um dos elos chaves também para ajudar nesse sentido a gente tem hoje algo que muitas empresas entendem que demanda muito capital é necessário grandes investimentos tudo isso isso já foi coisa do passado hoje por intermédio de plataformas como a gente tem hoje por exemplo dentro da Azup a gente dá acesso a milhares de pequenas empresas para que elas possam criar negócios para atender sejam consumidores finais ou sejam varejistas então acho que um caminho vai por aí a gente acredita muito nesse lado da democratização e do acesso então por intermédio de plataformas abertas como essa a nossa a gente entende que a gente consegue dar muito mais acesso consegue ter muito mais inclusão e é nisso que a gente acredita Joel, Ariel quer falar sobre isso? opa desculpa acho que ele caiu demorei um pouquinho para ah, está aí não, não cai não está aqui pronto, voltei não, não não tem nada complementar não tá bom tá legal Daniel inclusão no varejo o que você acha que precisa ser feito ainda? sim, em geral nas nossas lojas a gente tem investido bastante né, para ter internet de qualidade a maioria das lojas já tem os estandes de cartão de crédito também já oferecem internet mas a gente vê que ainda há dificuldades né, e não só por com relação a a própria acesso ao wi-fi ou acesso à rede para baixar aplicativos para conseguir se conectar melhor mas também às vezes até o próprio celular do cliente que às vezes não tem espaço ele precisa optar por qual aplicativo ele quer manter então tudo isso influencia bastante para que ele possa baixar novas carteiras baixar novas soluções de pagamento e começar a usar e obviamente o consumidor vai manter no celular dele o que de fato ele vai usar ao longo do tempo então provavelmente ele vai optar por uma carteira optar por um meio de pagamento para ter ali e o que e o que é muito importante também é investir na educação financeira deles do consumidor para que ele entenda também e continue usando a sua carteira e dê preferência ao meio de pagamento que ele tem ali para poder transacionar no varejo e o Pix vai facilitar bastante para que ele possa ter de fato um meio de pagamento e ser usuário fiel daquele meio de pagamento Tá legal Maurício como é que você vê isso nas operadoras o que que falta para essa inclusão maior Olha as operadoras já fazem papel importante de inclusão digital né e eu acho que elas podem ter um papel também para ajudar nesse processo de inclusão financeira também né de diversas maneiras a gente vê como eu falei antes né que a taxa de smartphones já está acima de 80% no Brasil que já é acho que um ponto positivo para a questão de massificação dos pagamentos digitais como eu falei também as operadoras em especial a Claro tem investido muito nos últimos anos em termos de cobertura de rede né velocidade e disponibilidade de rede isso é fundamental senão de fato a gente não vai conseguir fazer o pagamento instantâneo no lugar mais longínco ou para aquele cliente que hoje não adota não está bancarizado e que vai precisar né dentro desse processo a gente também tem a a questão do gigabyte ano a ano eles diminuem né nas ofertas para os clientes antigamente anos poucos anos atrás né o cliente pagava planos em que ele pagava cada ligação ele tinha planos de dados menores né e com valores que só caíram nos últimos anos em termos de planos de serviços hoje ele tem acesso a voz ilimitada né na maioria dos planos e também um pacote de dados que lhe permite né fazer pagamentos digitais já que eles não consomem tanto dados como questões de vídeo ou outros tipos de acesso à internet também tem uma questão de necessidade de redução né da desigualdade social como o Alessandro falou eu concordo plenamente com ele não é só uma questão das tecnologias não é só uma questão da regulação tem uma questão também né da situação econômica do país para que a gente consiga massificar para que as pessoas realmente tenham acesso à internet tenham seus planos consigam manter seus planos de serviços de celular para que estejam dentro dessa inclusão e aí a gente entende que é fundamental principalmente nessa fase de pandemia né o governo continuar apoiando com programas sociais para permitir com que essa parcela da população continue tendo acesso à internet né a gente também teve um aumento né da demanda do tráfego como eu falei e as operadoras e a Claro em especial tem um compromisso de continuar investindo para permitir a disponibilidade né das redes e a gente também acha que o Pix né ele também vai ter uma funcionalidade acho que o Breno também pode comentar se necessário de pagamento offline né ou seja o pagador ele não necessariamente precisa estar conectado à internet ou ter sinal naquele momento para conseguir fazer um pagamento essa é uma funcionalidade prevista para que essa checagem do saldo do cliente é feita a partir do recebedor né do estabelecimento comercial ou seja o comerciante deveria né nesse momento ter um acesso mas o pagador não precisaria isso também é importante para essa questão da massificação dos pagamentos digitais e aí junto com o PIS você também tem uma questão aí né da regulação que está melhorando né as IPs as SCDs o PIX o Open Banking isso também vai fomentar a maior competição então a gente entende que isso é importante para essa massificação e esse processo de bancarização que a gente comentou aqui e também a gente tem que lembrar que o fato de a gente ter o PIX com pagamento por celular por exemplo muitos comerciantes ou muito autônomos não vão precisar mais da maquininha né então você elimina uma parte da infraestrutura que é necessária ele pode muitos profissionais autônomos liberais etc podem usar o próprio celular para receber um pagamento né então a gente vê várias vantagens com essa massificação né as tarifas mais baixas né reinjetando esse dinheiro na economia existem até pesquisas que mostram que nesse processo de pagamentos né mais disseminados com maior competição reinjetando na economia você aumenta até o PIB do país né a questão da velocidade da segurança da inclusão financeira da conveniência para o cliente e a questão também da higiene né a questão do COVID-19 da higiene são vários benefícios que a gente passa a ter tanto para os clientes quanto para os comerciantes e aí é tomar cuidado de endereçar cada um desses pontos que são necessários para a gente conseguir realmente fazer os pagamentos digitais e ser uma realidade ainda maior do que eles são hoje mas com vários clientes Rafael quer falar rapidinho sobre inclusão e a gente vai sim eu estava lembrando aqui da frase de um colega meu lá no SERP o Breno que ele cuida de parcerias e eu acho que a disponibilização ampla vai se passar por parcerias eu acho que as operadoras acabaram de fazer isso com aplicativos grátis para o auxílio emergencial acesso dados todo mundo ajudou eu acho que a gente tem que passar por fases eu acredito muito num varejo forte num varejo que vai investir em alta tecnologia para trazer isso o mais rápido possível para os seus clientes e após isso vai chegar na ponta ou seja vai chegar para o cidadão eu acho que vai passar pelo varejo primeiro ele sempre inova ele sempre traz essas novidades mais rápido por uma disponibilidade de recursos mesmo isso é mais fácil como a gente colocou a grande maioria dos varejistas tem acesso à internet a grande maioria dos varejistas tem redes de alta velocidade o 5G está vindo aí para facilitar isso mais quando isso for para o cidadão isso vai ser ótimo a gente todo mundo vai ter acesso a tudo mas vai passar por isso primeiro as parcerias entre o varejo entre os dados e todos esses juntos construindo essa democratização desses meios de pagamento joia vou passar a palavra para o Breno para a gente encerrar para falar queria então perguntar para o Breno como é que o PIX vai colaborar vai contribuir para essa inclusão financeira acho que você já falou um pouco sobre isso mas queria ouvir novamente onde que vocês identificam o Gargalo e de que forma o PIX pode contribuir com isso e vou emendar algumas perguntinhas que vieram da plateia também sobre PIX acho que de repente você já faz uma geral sobre isso também foi perguntado aqui para a gente como é que fica a questão de prevenção de fraudes no PIX e se e se o PIX vai ser usado para pagamentos no exterior para pagar contas ou transferir dinheiro ou pagar contas no exterior se existe essa previsão e se existe a previsão de que tenha crédito atrelado ao PIX tenha um crédito pré-aprovado ali então vamos lá primeiro a parte da da inclusão eu acho que é um ambiente mais competitivo com mais participantes dando oportunidade para explorar nichos de mercado como eu falei a gente tem conhecimento de muitas muitos participantes que vão explorar esse nicho que não são interessantes para os participantes incumbentes para os grandes bancos enfim e aí tanto do lado dos pagadores das pessoas físicas quanto do lado também dos autônomos dos microempreendedores individuais então esse ambiente competitivo taxas mais baixas para recebimento principalmente por parte de microempreendedores individuais decorrente desse ambiente mais aberto então a gente acredita que isso vai facilitar o processo de inclusão é aí que a gente vê como uma consequência natural e positiva desse novo meio de pagamento questão de previsão de fraudes existem mecanismos adequados ao PIX então os mecanismos de previsão de fraudes existem para todos os meios de pagamento e vão existir para o PIX também o que a gente está colocando é que para aquelas transações fora de parâmetros normais de uma determinada transação eu faço transações nunca fiz uma transação de mais de mil reais numa madrugada então se tiver algum dinheiro algum PIX tentando ser feito da minha conta mais de mil reais de madrugada os participantes do PIX os bancos instituições de pagamento eles vão identificar aquela transação como uma transação fora do padrão e a gente dá mais tempo para análise daquela transação então aquela questão dos 10 segundos ela não vale para transações suspeitas de fraude então ou seja se tem alguma coisa do parâmetro é um horário diferente um canal de autenticação diferente um canal de atendimento diferente algo fora do padrão o prestador de serviço de pagamento ele pode pegar aquela transação fazer uma análise mais robusta de fraude e eventualmente entrar em contato com o usuário para saber se é ele mesmo que está iniciando aquela transação então a gente tem aí mecanismos que vão permitir essa identificação de fraudes e um tratamento diferente para transações que estão sob suspeita o uso do preço no exterior a gente está a infraestrutura é para que haja uma interconexão entre os diversos sistemas de pagamentos instantâneos do mundo hoje a gente já tem sistemas de pagamentos instantâneos testando principalmente transações entre empresas para pagamento de fornecedores para transferências entre empresas a gente acredita que eventualmente até remessas de valores menores entre pessoas físicas também vão poder usar essa infraestrutura não é nada para o curto prazo é algo um pouco mais complexo a gente está estudando isso junto com outros bancos centrais a gente faz parte de uma força tarefa com a participação de diversos bancos centrais então a nossa visão de médio prazo é que sim que será possível talvez demore um pouco mais tempo para chegar no nível de compras ou fazer uma compra num estabelecimento comercial aí tem algo ainda mais complexo mas transferência entre pessoas entre empresas parece ser algo mais factivo mas mesmo assim no horizonte de médio prazo é cinco anos pelo menos para a gente ter essa funcionalidade e crédito sim crédito o que a gente vem falando até para finalizar é o universo de possibilidades aí depende da criatividade depende do empreendedorismo dos agentes envolvidos de oferecer novas soluções então você atrelar uma solução de crédito um crédito pré-pago um crédito dentro das suas modalidades normalmente de crédito que você já oferta para os seus clientes no caso das suas financeiras então atrelar ou eventualmente até compras parceladas e você conseguir garantir que aquele pagamento vai ser feito de fato para os estabelecimentos comerciais então depende muito do desenvolvimento das soluções por parte dos agentes envolvidos o que não falta aqui no PIX é a possibilidade de novos modelos de negócio e eu acho que ela é a grande ponto positivo desse ecossistema que a gente está criando tá joia gente a gente já estourou o nosso tempo aqui então então eu vou agradecer muito a participação de todos vocês agradecer também quem ficou assistindo a gente em casa foi super para mim foi super produtivo espero que vocês tenham gostado também boa noite para todo mundo boa noite obrigado boa noite nós que agradecemos muito obrigado a todos pela participação no Futurcom Digital Summit para quem perdeu o conteúdo da primeira semana acesse o nosso site o site do Futurcom e assista todas as gravações nós voltaremos amanhã terça-feira a partir das 13 horas e 30 minutos isso mesmo amanhã a gente começa um pouquinho mais cedo trazendo a trilha de conteúdo Futur Congress com foco em 5G boa noite a todos e até amanhã